e aí pessoal tudo bem com vocês? começando mais o vídeo né? qual é a etapa agora? o carro tá todo lixado já né? certo então agora eu vou preparar aqui e tirar o painel para preparar também para pintar junto com maçaneta com todas aquelas peças pequenas né? é tirar tudo fora né? quando estiver pintando bege já pinta todas as peças bege entendi facilita o trabalho né? facilita o trabalho então já vou estar preparando o painel já tirei todos os parafusos aqui de cima vou tirar os parafusos aqui em cima né? você tirou aqui vou tirar dois daqui ó aqui tem dois aqui você tirou aqui também tem dois do outro lado é solta aqui o painelzinho desconeca o terminal dele daqui não tem erro não tem não tem como você errar na hora de ligar de você ligar então é fácil tira aqui para desmontar que essa peça também vai ser pintada né? certo é vai ser tudo pintadinho desliga o botãozinho aqui do farol desliga o botão do alerta e do esquerdo do acendedor de cigarro que também eu vou tirar ele que eu vou cortar para botar multimídia ali né? sim vai ter que fazer isso vou botar multimídia para botar portão então vou estar fazendo esse processo para depois não me atrasar em qualquer outra coisa é isso aí fica tudo prontinho entendeu? para quando estiver pintando vai uma vez só senão atrasa é as portas também né amor já desmontou já tirou tudo né? a porta está toda desmontada é um carro muito inteiro né? não tem ferrugem olha aí só para vocês terem uma ideia olha como esse carro é inteiro né? entendeu? não tem nada de ferrugem vou estar botando metendo graxa e tudo cerado cerado e aqui também vou estar tirando painel para poder estar botando graxa por baixo né? preparando né amor também né? antes de botar o painel aí eu vou jogar graxa aqui por dentro com óleo de cozinha também é e com óleo de cozinha ela fica misturada faz uma pasta jogar aqui por baixo aqui aqui embaixo já poderia estudar como vocês sabem eu já falei para vocês aí e os bancos também já já estão sendo feitos né amor? é o banco que eu levei para o capoteiro não deu não deu para gravar mas está sendo feito já é eu ia fazer o mesmo banco até mas aí não estou com a estrutura que a gente não tem agora né? sem estrutura eu ia comprar uma máquina de costura para fazer uma máquina industrial né? que já ficava para mim e já usava né? é mas aí eu vou resolver botar para o rapaz fazer é porque também tem obra aqui fica muito enrolado muita coisa só para você né? é não dá para dar conta a dama porque eu sei fazer tudo e não posso estar fazendo não pode eu levei para ele vou estar levando já levei o banco vou estar levando os forros das portas para fazer também e fica tudo bem adiantado quando eu começar a pegar já está tudo já bem adiantado e as caixas de água também já mandei o rapaz fazer a forma para você fazer de fibra né? para mim fazer um teste fazer umas caixas de fibra que eu acho mais resistente né? é porque a caixa de fibra as caixas também são muito boas outras mas se eu conseguir fazer umas caixas de fibra boas bacana mesmo é bom porque se um dia por exemplo quebrar uma caixa dessa na rua bater uma pedra aqui né? qualquer lugar você é ela você esvaziou ela misturou um pouquinho de resina com o catalisador e um pouquinho de manta tampou o buraco resolveu o problema resolveu o problema aquela de polietano ou de plástico fica mais difícil com o certo de fibra não esvaziou verdade porque é uma fibrazinha porque está nova de um jogozinho de pau se bater uma pedra quebrando com certeza então vou estar tentando fazer ela e vou ensinar também se der tudo certo vou ensinar vocês a fazer não precisa ter esse gasto todo as caixas são caras qualquer caixazinha é 600 reais é muito caro é então vou estar fazendo três caixas aqui para esse carro né? uma no meio e uma de água servida e duas na lateral então talvez vai ficar com 50 litros cada uma ou 100 litros de água água para beber, capotável e mais uns 60, 70 de água servida quando você estiver tomando água da pia, água do banho é para não ficar escorrendo na rua né? se você tiver um lugar que está na praia, um lugar que não tenha problema nenhum você pode deixar aberto não tem necessidade água limpa, água de chuveiro não tem bicho nenhum é então vou estar fazendo também essa semana isso ai já, ta bom gente? é isso ai então tenha paciência ai que está andando vamos acompanhando ai pessoal vamos acompanhando com a gente segunda-feira é ai está tendo que marcar amor tudo ai? é o seguinte essa Kombi aqui por ela ser daquela outra né? 2004 né? outro modelo é diferente a moderna você é um terminal só você desencaixa ele tem todos os filhos errada mas como eu estou aqui no lugar que eu vou montar o carro tudo aqui não vou estar tirando o carro aqui para levar eletricista nem nada entendeu? então o que eu estou fazendo? eu estou marcando de um até onde? até o final um, dois, três, até chegar aqui até o último fio é entendeu? que é para eu não me perder depois entendeu? não dá problema na hora que for religar né? é, na hora que for ligar eu não vou me perder entendeu? é você sabe que a pessoa faz tanta coisa que ela vai dando um nó na cabeça depois né? mas não sabe onde é alburar as coisas certas né Ana? é com alzheimer batendo na porta já também né amor? alzheimer já está aí na porta alzheimer já está querendo chegar entendeu? entendeu? aí eu estou marcando com o papelzinho uma fitinha e pronto não tem problema nenhum é lógico entendeu? o importante é você se a pessoa tem que sair daqui com um carro desmontado para levar um eletricista nossa mãe o carro funciona tudo então? é verdade bota o número 10 bota o número 10 lá não tem problema não é vergonha nenhuma é isso aí olha aqui ó botou o número 10 aqui é 10 como é que eu vou me perder se tem um 10 ali de onde eu tirei ele? é verdade é isso aí gente a gente vai vai se adequando né? é a outra não a outra é bem prática tem um terminal só você desligou desligou pronto entendeu Ana? aham mostrar um pouquinho aqui da obra aqui pro pessoal tá amor? olha aí pessoal olha aí pessoal a obra tá de vento em pó pra mostrar aqui ó a piscina olha aí show de bola né? e a obra tá saindo o trabalho por aqui não falta e é tudo ao mesmo tempo tá o Julio aqui na marcação dele? eu tô no longe rapidinho eu tô só lidando no lugarinho dele sem problema entendeu? quando a pessoa é eletricista ela tá acostumada a fazer esse tipo de ligação direto é uma coisa né? é tudo frio e solto entendeu? hum hum não é uma não é uma vai dizer que é um expert? ninguém quer um expert não tem que querer a arma não abençoada e aqui tem구요 lâmpada do óleo diluted de lanternas entendeu? Aí as lâmpadas linhas, porque são pequenininhas, então você pode se perder. Entendeu, Ana? É importante marcar, né? É, então, não problema nenhum. Melhor coisa, né? Ah, lanterna é lanterna. Eu sei que todas elas que é lanterna é lanterna, mas não tem problema, deixa eu marcar. Vai garantir, né? Vai garantir. Agora, se o carro não tivesse tudo funcionando, né Ana? É. Se tivesse que levar o leite de qualquer maneira... Ah, o carro tá zero bala, né? Tudo funciona direitinho, né? Tá vendo? Tudo lá, aqui ó, lanterna, aqui ó. É. Aí eu vou botar a lâmpada 3 ali, entendeu? Facilita, agiliza o trabalho depois, né? É, depois eu não fico muito marcadinho, né? É, pô. Aí eu vou botar aqui um papelzinho 13 aqui, ó. É. Bota aí, não vai descolar, tá aí direitinho. Na hora que eu colocar no lugar, tá mais fácil. Aqui ó, botar aqui, ó. Aqui é o terra, bota aqui um fiozinho também 14. Agiliza, né? É, isso aí. Agiliza e não me deixa doido depois aí sem saber o que eu faço. Pô, da onde é esse fio? Da onde é? Porque eu desmonto, eu tô acostumado a desmontar qualquer painel de carro. Qualquer painel de carro eu desmonto. Moderno, né? Porque o moderno agora, é, as tomadas só encaixam naquele lugar. Uhum. Entendeu? Não adianta você, ah, tem uma tomada igual ali que você vai encaixar. Entendeu? Essa Kombi, por exemplo, no motor ali, tem tomada ali que você encaixa em outros sensores que não é daquele. Uhum. Entendeu? Agora mesmo eu fui ligar a Kombi do mal acabado ali, ele fez a parte elétrica, ligou e tava tudo ligado. Ligou ao contrário, eu fui lá pra acertar todos os fios porque as conexões engatavam em outros, em outros sensores. Eu sei. Aí eu fui lá e ajeitei. Uhum. Entendeu? Porque ela é uma Kombi ainda de 2004, né? É. Então agora se ela fosse daquela moderna, a moderna... É outra história. É outra história. Pronto, acabou aqui. Acho que acabou. Acabou, né? Acho que acabou aqui já, tá tudo marcadinho. Uhum. O 14 é o último, ó. 14 fios que eu marquei. 14 fios. Aqui, ó. Deve tirar o terra, que é o terra, ó. Tá, ó terra. O painel saiu, pô. O painel saiu. O que que eu faço aqui o painel agora? Tiro, tá vendo? Tiro esses parafusos aqui, arranco ele de monto pra poder pintar essa peça. Essa peça aí. Fica linda pintada, né? Eu vou pintar ela. Pois é. Como todos os outros projetos. Pois é, vou pintar. Entendeu? Mas pra isso tem que tirar, senão você vai pintar com pincel. É, não tem como. Dá trabalho? Dá trabalho, mas não adianta. Capricho dá trabalho. Tudo dá trabalho. Não sei se você propõe a fazer uma coisa. Entendeu? É um compromisso, né? Se você propõe a fazer uma coisa, ou você faz direito, então é melhor não fazer nada. É, melhor nem começar, né? Ou então você faz o melhor dentro das suas condições e da sua possibilidade, né? Com certeza. Faça o seu melhor dentro do... Faça o seu melhor. Dentro das suas condições que você tem. É. Entendeu? É isso. É isso aí. Não tem mistério, tá vendo? Ah, vou levar no carro, tu vai levar isso no carro pra fazer, o cara bota... Às vezes bota... Igual eles falam aqui, os cearense falam, bota boneco. Bota boneco. Bota boneco e fica com má vontade, né? É. Então aí você mesmo pode chegar aqui, meter a cara e fazer. É, é isso aí. E se tiver que levar alguma coisa, já leva tudo mastigadinho, né? Essa direção ainda vou mexer nessa direção também, ainda vou ver qual a direção que eu vou botar, né? É. Eu tenho outra direção lá também, outra Kombi que eu tirei, né? Botei direção de Monza, setor de Monza, aí vou ver ainda. É. Vamos decidir ainda, né? Então vou fazer. Vou sair um pouquinho do sol aqui, né? Isso aí. E aí, amor? Já nos trabalhos? E aí? Estamos aí na atividade, né? Sim. Tirei o painel do carro aqui, né? Sim. Então aqui são três partes, né? É. Essa parte, essa e esse bigode aqui, que sai por aqui, ó. Sai por trás. Não tem mistério. Sai por aqui. Tem uns parafusinhos aqui, ó. Uhum. Ele desmonta. Entendeu? Pra poder pintar, né? Fora. São duas cores diferentes. É. O painel fica de uma cor, né? Esse aqui é o bigode que fica de outra cor, pra combinar com o carro. A mesma pintura do carro. Certo. Entendeu? Corta-luva, tampa. Então fica tudo já, né? Já no esquema. E aqui os fios que você numerou ontem, né? É diferente da outra Kombi moderna, que é uma tomada só. Essa aí tem várias coisas. Lâmpada, tem tudo, né? É bom sempre marcar pra facilitar, né? E mostrando a vocês aqui, eu já peguei carro de 2014, minha. Comprei uma Kombi de 2014 uma vez. Né? Que isso aqui tava tudo enferrujado, ó. E essa não, ó. Tá vendo? Só uma coisinha, um escorridozinho à toa, que não é nem ferruja, ó. É, é. Mas aqui, ó. Toda inteira. Toda inteira, gente. Não tem nada de... E já... O óleo que eu botei já desceu pra cá, ó. Ó o óleo, galera. Eu botei pra aqui, né? Já tá descendo. Então o que eu faço agora? Aqui, nessa parte aqui, ó. Ela também é diferente da outra. A outra Kombi. A outra Kombi é aberta aqui. Você consegue jogar óleo. Então, mas tem uns buracos aqui, ó. Mas se você conseguir fazer os buracos aqui, você faz uns buracos aqui, uns 3 ou 4 buracos e joga óleo aqui pra dentro com graxa. É o que eu vou fazer. Entendeu? Porque aqui apodrece muito a Kombi. É. Entendeu? Então podendo tratar é melhor. É isso aqui, tudo aqui pode jogar óleo à vontade com graxa, que isso aqui fica tudo tampado. Entendeu? Aí o pessoal deixa tudo desprotegido, né? Aí já viu, vai enferrujando. É. Mas isso aqui pode passar graxa com pincel aqui, uma vontade, não tem problema. Embaixo, ó. Tá bom? É isso aí. É igual a de montar o painel pra gente poder dar continuidade aqui pra quando for pintar o carro uma vez só. Ok. Vamos nessa. Achou. Nasceu. Tá nascendo. Tá nascendo. Agora vamos puxar ele. Aqui. Soltar. Deixa ele vir. Vai lá. 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 Agora a gente tem que entrar aqui pra arrastar o outro. Ele tá neve não. Ele tá pegando. Ele tá pegando. Ele tá pegando. Ele tá pegando. É incrível aí. Você quer virar ou vai tirar? Vou tirar ele pra fora. Vai aqui pra fora Luís, vem. Vem, gente. Vem, gente. Vem. Vem, gente. Vem, gente. Tá pegando lá. Vem, gente. Tá forte aí. Marre não, marre não. Tem que ser o contrário, é isso. Tá merda. Bruto. Esse tá pesado. Forco bruto. Essa beirada aqui que ficou aqui, no meu lá eu fiz uma vinhadinha. Mas se você quiser deixar o teto, as duas pontas de trás, como o Luiz deixou, aquele teto de trás da frente, isso aqui, quando encaixar no teto, isso aqui vai fazer acabamento em cima da calha. Esses piapinhos que eu tô fazendo. É, é onde você vai bater uma fibrazinha. E por dentro é onde vai fixar. Então isso aqui vai assim, dessa maneira, pra pessoa na hora fazer o acabamento lá que quiser. É, que facilita, né, a instalação, né? Ajuda na instalação, né? Só tira a mangueira ali, Júlio, que vai valer também. Não, eu vou dar aqui assim, ó. Então saiu, pessoal. Pega ela na ponta. Esse foi o pesado. Você quer virar ele? É, vamos virar. A frente pra cá, vamos. Finalmente o teto da ação da Diva Viajante. Prontinho. Ficou. Perfeito. Tá aí, ó. Segundo bebê de proveta. Da Juliana Ventureira. Sol de bola, pessoal. Não ficou muito branco, entendeu? Mas isso aqui não tem problema, por quê? Porque o professor vai pintar da torre do carro. Ah, sim. Ficou perfeito. Mas se quiser bem branquinho, aí é outra história. Tem que pintar, preparar, mas tá bem lisinho. Sol de bola. Ele tá melhor do que os outros dois que foram feitos aí. Brindado de gozulho. Olha só. Ficou melhor. Cada um que sai sai melhor que o outro, né, amor? Pode tentar aí. Nossa, ficou muito forte. Bem forte. Porra. É pesado, menino. É pesado, menino. É pesado, menino. Aí, ó. Ó. Ficou brindado. Firme, viu? Firme, firme. Eu tenho 90 quilos, pessoal. Ó. Que maravilha. Sol de bola, pessoal. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Aprovadíssimo. Show de bola. Então, agora, pessoal, continue participando aí da ação da Diva Viajante. A 10 reais, ó. Vocês vão ganhar esse teto maravilhoso aí por apenas 10 reais. É isso aí. Não é isso, Erika? É isso aí. Pra ficar linda igual a Diva e igual a Juliana. Igual a Juliana. É só chegar. A pessoa tá com a Kombi viajando e ganhou. É só chegar aqui e encaixar em cima. É só encaixar em cima da cola. Isso aí. E aí, amor? Preparando aí pra pintura aí, né? É. Agora, essa semana, agora, amor... Tacar o pau. Tacar o pau. Tacar o pau pra ver se a gente termina essa pintura aí. Certo. É muita coisa pra fazer, mas a gente vai... Sem correr, vamos fazer no nosso tempo e ficar pra ficar um... Né? Bem bacana. Tá dando mais uma lixadinha aí, né? Vou preparar aqui a base aqui. Preparar a base do para-choque. Aqui, esse torpedo, tudo preparadinho. Aplicar um antiferrujo aqui, que essa chapa tá crua ainda, né? Certo. Um broqueador de ferrujo pra poder já preparar pra pintura. Aqui já é uma pintura meia rústica, né? Mas é pra ficar tudo pintadinho, né? É isso aí. Já tá quase toda preparada na massa, na massa poliéster. Agora, processo de pintura é um processo... É demorado. É. Não sei que eu fosse pegar e pintar de qualquer maneira, né? É. Não é o caso, né? Você lixa, dá uma queimação, lixa, vai repassar o carro os defeitos, lixa de novo, pinta, né? Pois, lixa de novo, vai polir, entendeu? É. É um processozinho demorado, né? Mas... Paciência. Vai sair bem direitinha, né, feira? É, isso aí. Com certeza. Então, vamos lá. Aqui foi onde levou aqui todo aquele reforço, né, Ana? Certo, é. Então, depois, você tem que cortar aqui, botar uma chapa por dentro, por causa do cambão, né? É, lembrando o pessoal que não viu o outro vídeo, né? Lembrando mais ou menos como foi feito, né? Porque agora, como eu falei depois aqui, isso aqui tem, além desses buracos que tem aqui original, né? Né? Uhum. Tem um buraco aqui por trás, aqui, que é grande. Então, você agora, depois do carro pronto, né? Eu não posso jogar a olho agora, que atrapalha a pintura. Eu joguei ele em volta do teto, que não tinha mais jeito de botar depois. Uhum. E dei até um tempo, esse óleo escorrer, pra não me atrapalhar na pintura. Então, depois que tá tudo pronto, aí sim, eu jogo óleo com graça ali por trás, porque isso aqui tudo apodrece. Uhum. Isso aqui, se você não cuidar, isso apodrece tudo. Então, só depois da pintura que eu vou jogar isso. Isso aí. Bom, vamos nessa aí. Tá você aí no lixo a lixo, né? É. A coisinha é toda, mas dá trabalho. É, tudo dá trabalho. Pra preparar, né? É. Entendeu? Não adianta. É da massa que você cortou, né? Uhum. Então tem uns acabamentos que não adianta, não tem ideia. Tem que dar uma massinha pra corrigir. Entendeu? Uhum. Só isso, agora ainda vou aplicar uma batida de pedra, né? Entendeu? Fica aqui embaixo, né? Aí eu boto uma fita e vou aplicar a batida de pedra. Mostro a vocês aí como é que fica. É tudo arrepiadinho, né? Entendeu? É. Tá bom? Eu mostro já a vocês aí como é que fica. Aqui foi onde tinha aquele amassadinho, né? É. Não era ferrugem, não. Era amassado. Uhum. Tem uma amassadinha aqui que... Precisava fazer, né? Aí eu rebati, mas como é brindado, né? É brindado aqui, então sempre tem que dar uma massinha de uma massa poliéster pra corrigir, né? Uhum. Mas não tem ferrugem, não. Entendeu? Tá dando uma massinha aí pra corrigir. Agora é só lixar, mas o carro ali, tá vendo? Isso aqui é tudo correçãozinha. É morsa, né? É, que você tinha marcado pra fazer, né? E aqui na frente já dei aqui, ó. Vamos ver aqui uma batidinha de pedra aí, né? Batidinha de pedra. Então é isso aí que é batidinha de pedra, né? Isso aí é, porque aqui é tudo atrás do para-choque, né? É. Protege mais e pôr pintar da cor, né? Sim, sim. Então é isso aí, gente. E vai... Vamos aí adiantando, fazendo o que a gente pode aí dentro do horário, que a gente dá pra fazer administrar, né? Certo. Essa semana, se Deus quiser, vou tentar pintar ela. É isso aí. Então vamos ficando por aqui com esse vídeo de hoje, né, amor? É isso aí. Um abração a todos aí, vão acompanhando. E mais uma vez pedindo a vocês pra participarem, continuarem participando da nossa ação entre amigos, né? É isso aí, divulgando aí pra gente. Divulgando o máximo que vocês puderem, tá certo? Não desistam. Vamos esperar aí que o carrinho vai ficar bem bacana, o que vocês quiserem saber de alguma coisa também aí já, né, Ana? É, já vai chegar o ar-condicionado. Ah, o ar-condicionado vai chegar. O ar-condicionado, o frigobar também já estamos aguardando. Nós estamos com dificuldade aí, se depende da ajuda de vocês aí, né, Ana? Vocês também estão tudo pessoas que querem comprar Kombi, montar Kombi, montar motorhome. Estamos dependendo da máquina de lavar, que eu não consegui comprar a máquina. Em lugar nenhum, sumiu do mercado. Então eu não tô conseguindo achar a máquina e lavar pra ela, que é aquela máquina Electrolux pequenininha de 3,5kg, se não me engano. É, 3kg. Se vocês encontrarem em alguma empresa, pra entrar em contato com a gente aí no direct, pra gente poder ver. Porque eu já procurei em tudo quanto foi lugar e não encontrei. As outras eu consegui comprar ainda, as três, foram três que eu já botei nas Kombi. É, mas essa eu não tô conseguindo localizar. Ainda não encontramos. Se vocês souberem de alguma aí, pesquisar pra gente aí, a gente agradece aí, que eu já tô cansado. Acho que todo mundo agora resolveu fazer motorhome, né, amor? Tá comprando muito. O ar-condicionado eu consegui já comprar, já vou enviar pra gente. Vai ser o 12V, é. Um 12V, tá ok? Isso. Eu achei mais viável o 12V, vou também, vou testar, né? Atendendo, a maioria pediu que fosse esse, a gente pediu pra deixar o comentário. Isso, é. O pessoal decidiu mais esse 12V mesmo. Vamos botar um 12V, vamos ver como é que vai ser o comportamento do carro, do alternador, aquele negócio todo. Isso aí. Mas vamos trabalhando aí pra o carrinho ficar bem bacana aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Compartilhe, deixe o like aí no vídeo e deixe os seus comentários. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma